Olá, pessoal, eu sou Thaís, professora da Japassei Educação, e nós vamos resolver agora uma questão de concurso. Com referência ao tema Autonomia do sujeito, nas teorias de Piaget, Vygotsky e Vallon, assinale a alternativa que apresenta consideração correta, conforme Delaitale, Dantas e Oliveira em 92. Então, aqui a gente vai ter algumas dessas teorias de Vygotsky, de Piaget, de Vallon, na verdade, algumas frases, e a gente vai ter que interpretar se faz sentido com as ideias defendidas por eles ou não. Então, nesse contexto, é importante já lembrar de, pelo menos, alguns indícios. Eu sempre gosto de falar que, na hora da prova, a gente precisa puxar na nossa memória tudo aquilo que a gente sabe sobre aquele assunto, principalmente quando não vem muita informação no enunciado, como é esse o caso, com as nossas palavras do nosso jeito, de um jeito que a gente seja capaz de entender e interpretar. Então, sempre tenta simplificar, não fica tentando inventar muito ou usar palavras que fogem do seu vocabulário, tenta simplificar ao máximo para que você entenda aquilo que você está falando. E aí, você pode até fazer uma coluninha, principalmente quando aparece, assim, esse tipo de comparação que a gente tem que fazer, tá? Porque aí vocês vão ver nas alternativas que eles vão dando várias alternativas, né, vários indícios. Então, lembra, Vygotsky tem aquela relação do desenvolvimento pelo social, pela interação social. Então, para ele, para Vygotsky, o ser humano, ele se desenvolve a partir da interação social. Então, vem o social para o individual. Então, a gente tem a interação social e com ela a gente tem o desenvolvimento individual. Então, é o social para o individual. Já Piaget e Valon, eles partem do contrário, que o indivíduo tem a questão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, é aquela coisa do biológico mesmo, desenvolvimento biológico da pessoa. E aí, esse desenvolvimento individual, ele vai integrar ali o social. Então, ele vem do indivíduo para o social. Então, Vygotsky pensa o contrário, que vai do social para o individual. E aí, eles vão se opor nessas ideias. Valon, qual a diferença, então, de Valon para Piaget, né? Um pouquinho, assim. Piaget vai ficar mais na questão do indivíduo da maturação. E ambos, eles acreditam no desenvolvimento até a adolescência, né? Enquanto o Vygotsky, o desenvolvimento ao longo de toda a vida, por conta dessas interações sociais. Piaget, ele não fala, não vai considerar a afetividade. Já Valon, sim. Então, é muito importante aí lembrar de Valon, lembra de afetividade também. Então, traz essas informações, assim. Porque isso sempre, sempre esse tipo de questões, sempre acaba caindo, esse comparativo. Então, faz uma tabelinha, pega as palavrinhas-chave, joga lá e tenta lembrar, pelo menos, a diferença entre eles. Porque aí, geralmente, são questões comparativas entre as ideias deles. Então, sempre tenta fazer esse paralelo para você diferenciar um do outro, tá? Vamos lá para as alternativas. Vygotsky estabelece que o indivíduo interioriza formas de funcionamento psicológico dadas culturalmente, ó. Meio social. Então, vem do cultural para o individual. Então, tá certo, né? De acordo, pelo menos, por enquanto, de acordo com as ideias dele. Vygotsky estabelece que o indivíduo, ele vai interiorizar as formas do funcionamento psicológico dadas culturalmente. Então, vem da cultura para o individual. Mas, ao tomar posse delas, torna-as suas e as utiliza como instrumentos pessoais de pensamento e ação do mundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, de acordo com o Vygotsky, a pessoa vai aprender através do cultural, então, desse convívio social. E aí, isso vai vir para o indivíduo. Mas, ele não vai só absorver todo esse conhecimento e não vai agir sobre isso. Aí, a partir disso, ele vai ter as suas ações. Então, basicamente, é isso, tá? Tranquilo, né? Vamos para a B. Vamos lembrar que Valon, ele está muito ligado às ideias da afetividade. E é que a gente está falando mais de ideias relacionadas à razão. Então, está vendo como que muda um pouquinho da perspectiva, né? Se Valon fala muito da afetividade, ele vai considerar, então, sim, as ideias das pessoas, né? As opiniões, enfim, como é colocado aqui. Então, é o oposto do que está defendendo aqui nessa alternativa. Então, essa a gente já consegue ver que não tem nada a ver com Valon. Então, C, para Piaget, então, aqui a gente falou de Valon, aqui a gente está falando de Piaget e a primeira foi Vygotsky, né? Para Piaget, a autonomia possível a sujeito oscila entre os limites colocados pela biologia e aqueles construídos pela história humana. A pessoa será sempre um sujeito datado, preso a determinações de sua estrutura biológica e sua conjuntura histórica. Piaget vai falar sobre a questão da maturação, do desenvolvimento biológico, né? Ele entende, sim, que isso vai para o social, mas ele defende principalmente a questão biológica e não cultural, como é colocado aqui também, tá? Então, aqui está falando que oscila entre o biológico e o cultural e não é essa ideia também defendida por Piaget, tá? Vamos eliminar. D, a teoria Vygotskyana, de Vygotsky, né? Pouco espaço dá a autonomia do sujeito. Seus comportamentos são explicados por contingências de reforços e a sociedade prevê um severo adestramento, teoricamente capaz de levar o indivíduo para a sua felicidade. Ó, temos um embate entre a alternativa A e a alternativa D direto. Por quê? Ambos estão dizendo, sim, que Vygotsky considera questões da sociedade, né, da interação social para o desenvolvimento. Mas, na alternativa A, está falando que, apesar disso, né, então a gente tem, sim, o indivíduo, ele recebe aquelas influências do meio social e aí ele vai questionar isso, ele vai internalizar isso e vai ter as suas próprias ações a partir disso. Já na alternativa D, está dizendo que ele é um refém dessa sociedade, que ele vai se desenvolver a partir dessa interação social individualmente, mas ele não vai ter autonomia nenhuma sobre isso, que ele vai só ser um ser cultural, assim, vai só reproduzir, basicamente é isso. Então, elas são ideias opostas, apesar de ambas concordarem com o início de que é através das interações, elas discordam no final, tá? Então, aqui, muito provavelmente, uma delas estará certa e a outra errada, mas a gente vai só ver a última para terminar. Para Valon, graças ao uso da razão, o sujeito pode, ele mesmo, portanto só, estabelecer suas certezas, libertando-se do que a tradição e a sociedade procuram, pura e simplesmente, impor às pessoas. Igualzinha a outra alternativa B, que falava também que ele é um ser mais relacionado à razão, porque falava aqui que ele vai dizer não, vai dizer sim, independente do que a sociedade vai considerar, né? Então, não, a gente tem que lembrar de Valon com afetividade. Então, aqui, ó, entre a A e a alternativa D, a alternativa correta é a D, tá? Então, para Vygotsky, apesar de sermos seres que entram nessa questão da interação social para o desenvolvimento, a gente precisa de interação social e aí a gente tem o nosso desenvolvimento, a gente vai ter sim processos de questionamentos e a partir disso a gente vai se formar. Então, é do jeito que está colocado aqui, ó, vai estabelecer, estabelece que o indivíduo, ele interioriza, sim, as formas de funcionamento psicológico dadas culturalmente, então ela vai interferir, né, a cultura no nosso indivíduo, mas que ao tomar posse disso, ó, a gente torna as suas e, torna as suas, então elas viram do próprio indivíduo e as utiliza como instrumentos pessoais, ou seja, a reflexão sobre isso, né, de pensamento e ação do mundo. Então, a gente pode modificar, por exemplo. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Então, sempre que aparecer essas informações, lembra o máximo de informações que vocês souberem sobre aquele autor e aí liga com as palavrinhas-chave. Tem sempre palavras que a gente tem que ligar com determinadas pessoas, né, com determinadas ideias defendidas. Então, lembrou de Vygotsky, interação social, lembrou de Piaget, biológico, valor afetivo, lembra das palavrinhas que ligam porque a gente consegue eliminar, sim, tá bom? Nos vemos numa próxima, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri